Corre, corre! Algo tempo atrás eu joguei um jogo em live no canal Batutinhas que ele se chamava Dark Corners do Roblox, né? Só que ele é inspirado em um jogo bem famosinho da Steam que se chama Dark Deception, esse jogo que eu vou estar jogando agora que é onde eu vou ter que pegar vários cristais de um labirinto enquanto tem meio que umas criaturas medonhas dentro da gente, então... Tô muito animado! Olha, vocês não tem dançado na minha empolgação pra jogar esse jogo do demônio. Está acabado. Agora minha fé descansa na escuridão. Eita, que é essa mulher? Birds. Ah, mais um. Como é bom ter uma companhia de novo. Vem aqui. Vamos dar uma olhada em você. Você me desaponta, amor. Realmente. Muitos medos. Muitos desejos. Eu pensei que seria maior. Não fique tão confuso. Eu sei tudo o que você esconde dentro desse cérebro. CÉLEBRO! Eu sei todas as coisas horríveis que você fez. Muitas boas intenções. Posto a perder. Eu posso ver seu arrependimento comendo a sua alma. Ah, mas agora a sua hora chegou e você está aqui. Arrastejar e implorar. Caramba! Você não pode voltar. Apenas morte te espera lá. Não tenha medo, amor. Você tem potencial. Vejo isso em você. Eu posso mudar o seu destino. Mas se você quiser uma nova vida, você vai ter que sofrer bastante para obtê-la. Ah, então a gente morreu. E a gente está aqui para conseguir uma nova vida. Tá? Entendi. Eu já vi a fã jogando esse jogo há um tempo atrás. Mas há um tempo atrás... Peraí, deixa eu ver a fala. Os pedaços de um poderoso anel estão escondidos em um pesadelo por trás desses negócios. Encontre-os e traga para mim. E você vai ter seu desejo. Fale e você vai ver... Fale e você vai ver destinos piores que a morte que se espera por lá. Acho que tem isso que ela diz. Olha, gente, os macaquinhos aqui, ó. Ô, mulher, olha o que você faz comigo, mulher. Então, eu morri, eu tenho que conseguir uns cristais para o anel. E se eu conseguir esse cristal para o anel, essa mulher me ressuscita, né, moça? Foi isso que eu entendi. Então, bora lá, né? O tempo está correndo. Uh, medo. Monkey business. Achei trabalho de macaco, alguma coisa assim. Que pequeno hotel charmoso. Traga de volta algumas memórias. Aqui os macaquinhos, gente. E tem o quê? Bem-vindo. Jantar e assassinato todo dia antes das 10 da manhã. Alô, alguém aqui? Ninguém. E não tem como voltar. Olha, gente, esse jogo é bonito, né? É ódio. Vamos lá. E esse macaco, gente. É esse macaco. O jogo não quer que eu vá lá, não, né? Olha, gente, o quadro. Olha esse quadro. Olha esse. O macaquinho. Ai, caralho, coito. Não. Não. Cuidado. Você está subindo? Eu não sei. Eu nem entrei ainda. Vamos para o andar e o sete está para baixo. Ih, chegamos, gente. Chegamos, chegamos. E a porta? Você está vendo esse pedaço de cristais flutuando? Tu. São pedaços de alma, fragmentos de espíritos humanos espelhados pelos corredores desse pequeno labirinto. Mais uma coisa. Você não está sozinho. Tem monstros aqui que estão procurando por você. Olha que animador. É, então a gente tem que pegar todos os cristais ali do tablet. E acho que estou pronto. Bora lá. Mas e se eu não quiser? Eles não vão quebrar as tablas, né? Ai, mas o som do jogo está muito alto. Estou com medo de continuar. Bora. Calma, gente. Calma, calma. Calma, bora. Estou pegando. Esse jogo tem que ser rápido, porque eu já joguei o Dark Corners. Eu já sei como é. Tem monstros aqui, tem monstros aqui, tem monstros aqui, tem monstros aqui, tem monstros aqui. Corre, corre. Ah! Nossa, cara. Meu Deus. Nossa, eles já começaram na minha cola desse jeito. Credo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aê, conseguimos 50. Ai, tem aqui, tem aqui. Eu ia dar a volta ali, mas não tem como não. Corre, corre, corre. Para de correr não. Eu vou dar a volta já. Ai, meu Deus. Acho que eu vi alguém ali. Eu estou vindo, eu estou vindo, eu estou vindo. Ih, eu paralisei eles. Agora corre. Estão paralisados. Se estiverem mandando alguma coisa no chat, está difícil de ler agora. Calma, quando acabar aqui eu vi o chat, gente. Puta, que barulho. Ah, eu peguei metade. Bora. Eu vou ganhar de primeira não, né? Oi, 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 oi. Falta 111, 111. Gente, o jogo é muito flituoso. Não sei se ele. Ai, que agonia. Ai, está ali? Ali, macaguinho, demônio. Ai, agora eu consigo ver onde eles estão. Eu consigo ver onde eles estão, pelo minimapa. Ih, vai vir pela minha frente. Outro ali! Eu estou correndo, mulher! Olha, gente, eles estão querendo dar a volta ali, como eles estão espertos. Ai, meu Deus. Deixa aqueles dois ali para trás. Ai, tem um ali, tem um na frente. Ai, não. Não, 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 não. Tem três até agora. Pelo que eu vi, só são três. Três macaquinhos do demônio. Ai, acho que eu não estou mais vendo eles. Eu não estou mais vendo eles. Ai, eu estou bem aqui. 24, 24. É sério que eu vou ganhar esse jogo de primeira? Ai, não. Eu estou sentindo bem atrás de mim. Vamos pegar os da frente ali, que está mais... Que tem mais. Falta cinco. Cinco? Aqui tem três. Ai, eu vou estar lá atrás. Eles estão para lá. Eu estou ouvindo. Achei. Ai. Eu peguei todos os pedaços da minha esposa. Tá. Os monstros vão à loucura. Como eu disse. Estou ali. Vou ter que dar a volta. O que? Eles estão campeirando que roubado. E eu tenho três vidas, tenho três vidas. Deu, hein? Então, pera. Então, senhor. Ai. Ai, eu estou muito lento. Eu estou muito lento. Eu estou muito lento. Eu não sei por que eu estou lento. Tá. Corre, corre, corre. Olha essa ali. Estou no bote aqui. Peguei. Peguei, peguei, peguei. Foi todos? Foi todos? Foi todos? Ai, calma. Eu tenho que saber que o bote está... Estou aqui. Ai, entrei, entrei, entrei. Oh, meu Deus. A musiquinha. A musiquinha. Ainda não estou acreditando que eu ganhei esse jogo de primeira. Calma, ainda tem caminho aqui pela frente. Agora corre, né? Não tem caminho aqui pela frente. Tchau, beijo. Ainda ganhei o jogo com um A. Não, eu sou muito foda. O maior gamer do Brasil, gente. Ih, a mulher aqui, ó. A B. Que bom você conseguiu. E vejo que você encontrou meu amigo. Mais cedo do que esperava. E... É a porta, gente. Ainda tão persistente depois de tanto tempo. Não escute a ela, mortal. Ela só está te usando. Dê o anel para ela e vai ter... Consequências. Isto é o... Seu único aviso. Ajude ela e você vai sofrer. Cré? Não preste atenção para ele. Os poderes deles não alcançam aqui. Ih, gente. Não sei se eu confio nessa bicha. Ainda não. Eu acho que eu vou confiar na porta. Oxa, mulher. Fale português comigo. As peças do anel. Coloque na mesa. Agora. Faz tanto tempo. O anel se chama... O enigma do céu. O nome irônico, não acha? O poder de demônio está contido dentro dele. A criatura infinita crueldade que você encontrou. Malak. Malak? Eu conheço o Valak. Agora Malak. Para de falar o nome. O nome de Valak? Valak, Valak, Valak. Valak. Complete o anel e você pode usar o poder de Malak para satisfazer seus desejos mais sombrios. Ou é como a lenda vai? Oito mais pedaços faltam. Preparado para o novo pesadelo? Não, moça. Obrigado. Espera. Um, dois, três, quatro, cinco. Dez. Dez capítulos. E o único que estava de graça era esse daqui, gente. Isso aqui eu não tenho, não. Então vai ficar para outra live se eu começar a receber, né? Então... Olha aí, gente. Se vocês quiserem que eu traga mais esse Dark Deception, ajudem aí divulgando a live para que tenha mais pessoas assistindo, para que eu afilie logo, começar a receber dinheiro e começar a comprar os capítulos do jogo, porque está difícil. Né, moça?